A Era do Gelo Globos A Era do Gelo 2 Em Horton e o Mundo dos Quem A Era do Gelo 3 Rio A Era do Gelo 4 Reino Escondido Rio Dois Noob Charlie Brown Penas ou Filme A Era do Gelo O Big Bang O Touro Ferdinando Um Espião Animal